Deputada da bancada PLP, Rússia Ministra da Saúde, responsabiliza a malprática Rússia Pessoal Saúde e a Centro Saúde Ileomar. Deputada da Rússia Bancada da PLP, Maria Angelina Sarmento, até tem, e a semana que acontece a malprática e a Centro Saúde Ileomar, deve resultar, e não o convida, também a Rússia Ministra da Saúde atutou a atenção, não responsabiliza o que refere. A semana que acontece, a gente publica um dia em média, que fala, atendimento pessoal da saúde, em que o dia, atua a procedura, então, causa de uma bebida, e não é, e se não é, o bebida tem que ir lá com vida. Acontecemente, ela já disse, eu disse, Ileomar Mós, a mesma informação, então, a gente diz, durante uma pessoa, ela atua a reunião, quando ela atua a reunião, Então, isso é uma experiência de lei, não é incompetente, não é a causa da morte. Então, o Parlamento Nacional tem que buscar medidas que solucionam o problema saúdico. A tampa preocupação, o Vice-Ministro do Assunto Parlamentar afirma, se caso não aconteceu hoje, que sua entidade relevante será, que são PNT, no Ministério do Saúde, RASIC, atua a investigação. É desconfiar, isso é mal prática. É desconfiar, isso é desconfiar, isso é um hospital nacional de Valdares, isso é um caso de Seluq, que é uma pessoa que está precisando de uma investigação, que é uma entidade relevante será a polícia, para uma investigação, o Ministério do Saúde, RASIC, o INSPECTOR, que tem que fazer o levantamento, que tem que fazer o acontecimento, que tem que fazer o acontecimento, que tem que fazer o acontecimento, primeiro, tem que fazer a prevenção, segundo, tem que fazer a cometer malprácticas, porque o Ministério do Saúde, RASIC, atua a investigação, Hospital Nacional no Centro Saúdeira, Adriano Verdial, Marito da Costa, Xiemen.